Música 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 Aventando muito ou não? Aventando muito! Galera, chegamos aqui Nova ponte Próximo de Pedrinópolis Estamos aqui esquentando o rango agora Que beleza Um ganhadinho aqui Sente o cheiro aí Vou te falar um negócio Vai estar gostosa, não? Muito cheirosa Vamos preparar aqui Encher a barriguinha Descaro os tucuna O tablado aqui hoje não está bom não As varinhas estão aqui Não está pegando nada Galera Acho que deu uns 15 arremessos aqui Na Repreta Nova ponte Água suja, eu falei Vou meter um giga da Profish Escuro Cor de Sangue Chega para trás lá Olha o que entrou aqui Tucunão, velho Está brigando para caramba, rapaz Pode desligar aí, Fabão Olha o motor Só para nós trabalhar o peixe Olha aqui Hoje eu esqueci o suporte Para a câmera na cabeça Olha aqui Rapaz, mas brigou, hein, Fabio Olha Quem diria, rapaz 10 arremessinhos Nunca acreditava Que era um tucuna desse aqui Aqui, olha Aqui, olha Aqui, olha Tucunaré é forte, hein Esse aqui é brabo, hein, galera Olha aí Gigda Profish Lures Infelizmente eu não trouxe o suporte Mas olha aí que beleza Nunca esperava que era um tucunaré Esperava que era uma piranha Falei para o Fabio Vou utilizar A água está suja Vou utilizar uma cor próxima da A cor da água Utilizei esse aqui, ó Esse piranha já tinha dado um talento nele Olha aí, ó Cincointeira Não estou vendo Vamos ver essa cincointeira Esse aqui foi na ilha, hein Vamos olhar a régua Mostra aqui, Fabão Brigou, hein, Fabio Brigou pra caramba Não giga o peixe briga mais Galera, vamos medir ele aqui, ó Bonito, hein Quarenta e sete Quarenta e seis e meio Ó, do mesmo tamanho do amarelo Que lindo o peixe Brigou demais Hoje o vídeo não vai ser aquele vídeo Que vai gravar a captura Se a gente pegar um grande assim A gente filma Vamos soltar o bichão aqui E aí, galera O trem aqui tá bom, hein O que você tá na linha aí, Felipe? Tá bom, Fabão Vamos ver que peixe que é Já tô grudado aqui Já foi um tempo Deu um rebojo e bateu Eu vi o rebojo dele, hein Rebojo de peixe bom O giga Profecho lures Cor vermelha Água escura Tá na mesma altura aqui, Fabão Se puder Tá na mesma altura Clica no visorzinho Pra... Ó, ó Um giga O bicho briga mesmo, viu, galera Tomando linha Levando a canoa Vou mostrar aqui, ó Ó, ó Pesado? Tá bom, cara Tá arrastando Virando barco Tomando linha Tá brigando quase igual o Otomais, hein Galera, não é bom de matar o Tucunaré Eu vim pra pegar a piapara, gente Não aguentei, não Meu irmão me chamou pros Tucunaré Ó, não é grande, não, rapaz Mas eu vou te falar um negócio É menor que o outro, Fabio Quarentinha? Tá, velho É grande, rapaz Ó, o ruzão, ó Tá assim, galerinha Tá assim, tá assim Tá na mão Diz pra bacana Tá na mão, ó Olha o tamanho da Da nhapa Olha aqui Esse aqui eu acho que vai dar uns 50, Fabio Não dá, não Baixa um pouquinho Olha isso Que lindo o peixe, ó Vai de slow Vem cá, vamos medir ele aqui Gig Profit Lures Meu amigo Rodrigo Marabéns, Rodrigo Irmão do outro, Fabio Quarenta e seis e meio Vou dar um close aqui, ó Quarenta e seis Volta aqui na cabeça Ó, 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 ó Que lindo O peixe Vamos fazer a soltura dele? Fazer a soltura Aí, galera Esse peixinho daqui tá brigando Não sei o que que tá acontecendo, ó Mas tá brigando muito, ó Vou soltar, bichão E aí, Fabão O peixe tá na linha, hein? Olha aqui, rapaz E aí, viva o que tá brigando E aí, viva o que tá brigando Se inscreva no canal 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 E aí galera, ó Vai até caminhoca embora Vai embora menina brava Vai embora Show parceiro, vamos pescar galera Vamos pescar rapaziada, vamos pescar rapaziada Deixa o like aí Desse tamanho aí nunca vi